Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Tyre V e sejam bem-vindos em mais um Bate-Bola Predictions para os jogadores do time da semana número 9 Vamos lá então conferir os indicados de vocês pelo Twitter e também os indicados dos caras que mandaram bem aí nessa rodada e conferir todos os lances Então bora lá! E para começar a seleção dessa semana vamos começar com as indicações de vocês pelo Twitter Quem indicou o primeiro jogador é o Júnior que mandou aqui o Neymar Na verdade também o Bielzinho falou que o Neymar não é nem indicação, é uma exigência Então vamos conferir aí a cartinha do Neymar com 90 de overall e vamos ver os lances míticos do Neymar em campo Nesse primeiro lance recebendo aqui assistência, batendo de perna esquerda, batendo para dentro do gol E aqui meu amigo, fazendo essa pintura, um golaço, reveja no replay, ele iniciou a jogada ali, deu sequência, o Suárez cruzou, o Neymar deu esse chapéu, meu Deus do céu, indescritível esse golaço do Neymar Continuando aqui o Mocker Gamer também indicou o Lacazette fazendo um hat-trick, dando a vitória para o Lyon E também quem indicou o Lacazette foi o Matheus Matias pedindo ali Lacadeus Então tá aí a cartinha do Lacazette que fez um hat-trick e vamos conferir os três golaços aí do Lacazette Nesse primeiro lance tirando ele só dando um totózinho por cima do goleiro fazendo 1x0 para o Lyon Na sequência o Lacazette recebendo aqui do rebote, aproveitando a oportunidade, mandando para o fundo das redes e aqui sendo muito oportunista Tirou do goleiro e empurrou para a rede aí fazendo seu terceiro gol Quem também pediu aqui foi o Diego, ele pediu o goleiro do Newcastle, o Eliott, que imitou contra o Barnalf Então vamos conferir os lances míticos, a qualidade não tá tão boa assim, mas dá pra ter uma ideia do que foi a parede desse goleiro no jogo Olha só nesse primeiro lance no reflexo aqui também tirando Meu, você vê os lances, pra quem assistiu o jogo, foi incrível as defesas que ele fez finalizando com essa aí que foi sensacional o homem da partida Quem também pediu seu jogador foi o Rafael Souza, que pediu o Douglas Costa, que fez um gol e deu uma assistência Tá aí a cartinha do Douglas Costa, então com 82 de overall vamos conferir os lances dele em campo Nesse primeiro lance dando essa assistência, usando muito um dos seus melhores benefícios que é o drible, né E aqui aproveitando a assistência do Miller, batendo cruzado sem chance para o goleiro, um golaço aí do Douglas Costa Quem também mandou bem nesse jogo, como eu disse ali, foi o Miller, que deu aquela assistência no gol do Douglas Costa e também fez um gol e deu mais uma assistência O outro gol dele foi essa aí, aproveitando a bola ali, rebatida dentro da área, empurrou de cabeça fazendo o seu gol E aqui, meio que chutando, cruzando, sei lá, e o Lewandowski aproveitando e fazendo mais um gol O Júlio Sardar também pediu e pediu o Ginter aqui, que fez um gol e deu uma assistência na vitória do Borussia Então tá aí o Ginter, que eu não sei se ele vem de lateral, porque ele jogou de lateral nesse jogo Aí no primeiro lance ele deu assistência aqui de cabeça fazendo o seu gol Então, o Ginter aí, mais uma indicação E o Marcolas mais uma vez presente aqui, pedindo mais um jogador, ele que pediu o Kalou e também o restante dos outros jogadores aí Então, vamos mostrar os lances do Kalou, que fez também um hat-trick nesse final de semana Aí no primeiro lance tirou todo mundo da jogada, bateu o Kalou, que tem estilo, né cara Colocou esse gorrinho, sei lá o que é, uma faixa aí na cabeça, sensacional E, velho, e aqui finalizando de pênalti, o Kalou mandou muito bem a cartinha dele, deve vir muito OP O Nilcinho também pediu aqui o Inhac Williams E cara, eu acho que não vem a cartinha dele, mas merece mostrar esse golaço Que foi realmente uma pintura, tá? Pau a pau aí com o do Neymar Eu acho que o do Neymar foi um pouco mais bonito Me digam aí nos comentários o que vocês acham, que preferem o do Inhac ou o gol do Neymar Continuando aqui, mais um indicado é o Dan pra zaga aqui, né Dessa vez foi um indicado que foi bem O Layun também, do Porto, mandou bem Pode vir pra completar esse time na zaga E pra fechar esse time por completo, os onzas aqui primeiro O Illick e também o Nainggolan ali, fazendo a dupla de meio campo, beleza? Outros jogadores que podem também estar nesse time aqui Que, de repente, não sei, cara Por algum motivo, eles não tiveram um time titular Mas mandaram muito bem em seus clubes O Lucas foi um dos caras que mandou bem na goleada do PSG Então, pode ser que ele esteja aqui Se você ver os lances, o Ibra foi o cara que mais pontuou, de repente, na partida Mas o Ibra já tem muitas cartinhas nesse FIFA Então, dificilmente ele virá um informe nessa semana Mas, se eu votaria em alguém, eu colocaria o Lucas aqui O Murph fez um hat-trick, com certeza deve aparecer nesse time da semana É uma cartinha aí, feia de prata O Marcolas tinha pedido também lá no Twitter Eu esqueci de mencionar, mas tá aqui o Murph também O Alcacer também fez um hat-trick, deve aparecer nesse time E o Guilherme fez uma ótima partida também Mais um goleiro aí, de repente, um goleiro BR pra fortalecer pra gente Esses são os jogadores indicados para a seleção número 9 aqui no canal TARP Espero que vocês tenham gostado, galera Não esqueçam de deixar aquele like E também deixar aqui nos comentários os jogadores que não apareceram nessa lista Que vocês viram aí, jogando bem Então, comenta aqui pra todo mundo ficar a par do que tá rolando no futebol pelo mundo E também aqui no Brasil O Brasil tá foda, né, galera? A EA parece que não tá assistindo o nosso futebol O nosso campeonato brasileiro aqui Pra deixar algumas cartinhas Mas é isso aí Se você ainda não é inscrito no canal Clique aí no botão inscrever-se Indique o canal pro seu amigo também E vamos fortalecer sempre junto aqui Até o próximo vídeo Um abraço E eu fui!